Quero agradecer a oportunidade de participar desse seminário da UBIN de UNB, Abril Indígena 2022, Violências contra os Povos Indígenas, Reparação e Não Repetição, essa mesa que trata de estudos de caso e ações de reparação, moderada aqui pela professora Ana Zema, com brilhantismo, e que tem a participação de tantos pesquisadores indígenas e aliados para indígenas, como a Débora Tupiniquim, como o Fred Ticuna, como o Yuri Ticuna, a Juliana Tupinambá, o Mairu Carajá, a Maira Pancararu e a Suliette Baré, nossa mais recente mestra. Então, falar, antes de mais nada, da importância dessa ação, porque, como o Gabriel mencionava e já foi mencionado, a memória, a história, ela vai se perdendo. Então, esse trabalho de pesquisa que é feito, ele é fundamental sobre diferentes aspectos, porque resgata documentos importantes, falas importantes, que podem servir para subsidiar ações judiciais, podem servir para trabalhar dentro das comunidades, no cenário internacional, em cortes internacionais, mas prima pelo protagonismo. Hoje, pela manhã, eu participava, estou no Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, então, hoje, eu participava de uma mesa chamada Sistema de Justiça na Exceção e o Sistema de Justiça na Efetividade Constitucional e questionava por que os povos indígenas permanecem, desde 1500, sendo tratados em sistemas legais de exceção. Por que essa omissão criminosa, na qual o Gabriel fez referência antes de mim, e por que os direitos constitucionalmente garantidos, por exemplo, o direito ao território, o direito ao usufruto exclusivo, que é a minha pesquisa, que é do que eu tenho tratado, permanece sendo violado dia após dia e governo após governo. Então, felicito todos os organizadores, agradeço a oportunidade de participar desse empreendimento, dessa pesquisa, e me sinto muito honrada, muito privilegiada de ver que pensadores indígenas estão contribuindo, estão pesquisando, estão pensando intelectualmente em soluções práticas para as violências presentes e passadas que nós sofremos e pensando quais são as possibilidades de reparação e de não repetição. Eu dizia isso hoje pela manhã. Nós precisamos reparar na medida do possível e nós precisamos assegurar que essas violências não se repitam. E aí nós passamos para a questão, que é a minha pesquisa, que é o arrendamento. O arrendamento é a alocação, o aluguel das terras indígenas, demarcadas, homologadas, enfim, em diferentes estágios, para o plantio de monoculturas. Isso no caso da região sul. Pode haver outros tipos de uso do recurso natural e do território em outras regiões, pecuária, mineração, mas são formas de terceirização dos recursos naturais presentes no território que a Constituição Federal assegura que são exclusivos dos povos indígenas. Nós temos direito a usar e fruir as riquezas do nosso território com exclusividade. O arrendamento é manifestamente legal, ele é inconstitucional do ponto de vista jurídico, indefensável, e ele vem acompanhado de algumas agravantes. O Estatuto do Índio proíbe o arrendamento. A FUNAI foi criada com a missão de erradicar o arrendamento. Então, no cenário em que o arrendamento se criou, que foi o Serviço de Proteção ao Índio e depois a FUNAI, que substituiu o SPI, o arrendamento foi trazido pelo governo federal, pelos prepostos do SPI e depois pela FUNAI. Inicia pela retirada da madeira. Então, existem documentos como o Relatório Figueiredo, que narra, inclusive, os prepostos, servidores públicos envolvidos no corte legal de madeira, as reservas de araucária, que eram criminosamente incendiadas para dizer que era madeira desvitalizada e depois ser comercializada. Então, e é largamente documentado. Existem comissões de inquérito parlamentar criadas em 1967, fazendo denúncias, incluindo recortes de jornal da época, denunciando os abusos, denunciando a violência, denunciando a intrusão, citando os nomes de prefeitos, de políticos envolvidos. Então, as elites políticas brancas sempre herdaram, sempre lucraram com o arrendamento, sempre tiveram interesse. Então, as mortes, os conflitos. Então, uma comissão de inquérito parlamentar estourada lá em 1967, fazendo denúncias sobre ações ocorridas já em 1941, denotam que o arrendamento é um problema antigo, bem documentado, denunciado, mas o Estado tem sido sistematicamente omisso em garantir a integridade do território, do usufruto exclusivo e as vidas dos povos indígenas, nesse caso, da região sul, mas isso está acontecendo também com outros povos e acontecerá numa escala muito maior, considerando que, embora o Caingang seja o terceiro maior povo indígena do país, os nossos territórios são muito pequenos, equivalem a menos de 1% do território do Rio Grande do Sul. A outra questão que envolve o arrendamento e é manifestamente legal é que ele é, após a retirada da madeira, a venda ilegal da madeira, cujo recurso nunca foi prestado pela FUNAI nem pelo SPI, nunca foi prestado contas e é um recurso público, então ele foi desviado, foi apropriado indevidamente e as comissões de inquérito parlamentar, a comissão instalada pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 1967 tem documentação farta sobre isso, inicia-se as monoculturas, a legislação atual proíbe o plantio de transgênicos em terras indígenas, é duplamente ilegal, entretanto, nós temos uma aberração jurídica que são termos de ajustamento de conduta criados com a participação da FUNAI e do Ministério Público Federal que jamais foram cumpridos na sua integralidade, que não têm sido fiscalizados e que têm sido denunciados perante o Ministério Público Federal sem que alguma medida tenha sido adotada com documentação por organização tradicional Caingang por Conselhos de Anciãos alertando olha, está sendo irregular, olha, a pandemia trouxe um problema maior porque com o arrendamento das terras, com o uso ilegal das terras para a produção de soja para o gado europeu e para os mercados asiáticos houve uma corrida, uma disponibilização de mão de obra barata do povo Caingang em condições análogas à da escravidão junto às colheitas de maçã de uva de cebola de fumo que é um problema que o Ministério Público do Trabalho então tem enfrentado a precarização da mão de obra trabalho nos frigoríficos o que aumentou a contaminação dentro das terras indígenas e diante desse quadro a judicialização do direito ao uso fruto que foi feito pelo próprio Conselho de Anciãos com base nessas CPIs com base em dossiês que tem sido elaborados então o Congresso Nacional em 1977 instaura também uma comissão de inquérito parlamentar para tratar do tema de arrendamento e ele permanece sem solução então a ideia de continuar aprofundando nesse exato momento o Conselho Estadual de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul em conjunto com o Conselho Nacional de Direitos Humanos com base já no trabalho que foi feito em conjunto com a Armazém Memória esse trabalho de pesquisa está desenvolvendo um parecer requerendo medidas imediatas para coibir o arrendamento reintegrar as famílias e pensar em alternativas de sustentabilidade discutida diretamente com os povos indígenas então é preciso pensar conjuntamente com esses povos que nunca foram consultados sobre os efeitos que o uso de glifosato que é uma substância cancerígena proibida na Europa usada indiscriminadamente dentro das terras caingangue o impacto que isso tem sobre o ambiente e sobre a saúde humana isso nunca foi feito e nem como implementar a PNGAT a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial dentro de terras indígenas então assim é um prazer dizer para vocês que o Armazém Memória que essas pesquisas são linha são boas práticas de pesquisa de excelência para auxiliar o judiciário para auxiliar o Ministério Público com conhecimento de causa por profissionais indígenas para que não haja repetição continuidade das violações de direitos humanos ocorridas em virtude do arrendamento eu estou falando de 30 assassinatos nos últimos 10 anos mas o estudo inclui os últimos 70 anos não é um problema recente e para ir finalizando questionar a efetividade constitucional do nosso direito ao uso fruto exclusivo que tem sido sistematicamente violada com a omissão da FUNAI e do Ministério Público Federal em sua obrigação de fazer e eu digo isso porque nós temos como juristas a noção de que a discriminação ela pode ocorrer de diferentes maneiras e o conceito de discriminação indireta ele é expresso no cenário internacional sempre que em razão da origem racial étnica por cor por nacionalidade por ascendência e por território uma disposição um critério ou uma prática adotada por instituições públicas ou uma lei uma postura que seja aparentemente neutra resulte em uma desvantagem então o posicionamento governamental de neutralidade alegando que o arrendamento é uma questão interna e que ele deve ser resolvido internamente é discriminação indireta porque tem resultado em mortes o arrendamento foi e comprovadamente por essas pesquisas foi trazido pelo governo envolve interesses políticos e interesses financeiros resulta em lucros indevidos oriundos de terras públicas são recursos públicos que estão sendo desviados que não estão sendo fiscalizados e não estão sendo prestados conta em favor de uma elite política do agronegócio local então a pesquisa sobre arrendamento mostra um problema antigo uma omissão sistemática e a necessidade imediata de ações de reparação para coibir o arrendamento e de não repetição no sentido de desenvolver projetos de sustentabilidade discutido diretamente com os povos indígenas dentro dos seus territórios nós sabemos que o arrendamento já está em outras regiões nós temos colegas que estão pesquisando também e é um trabalho que está recém começando envolve um esforço intelectual bastante grande eu estou na situação de ser refugiada da violência por ter auxiliado as denúncias o encaminhamento junto ao Ministério Federal e junto ao Judiciário Federal mas a pesquisa que está sendo feita ela é essencial para que esse processo possa ter continuidade e possa resultar em medidas práticas e efetivas de reparação e de não repetição não temos expressão para dizer muito obrigado em Caingang nós dizemos foi muito bom participar muito obrigada professora e aí Obrigado.